Chico Buarque, que você vê aí num de seus clássicos, Cotidiano, resolveu dar um basta às ofensas que ele e a família vêm recebendo, bem como as falsas acusações que circulam na internet. A informação foi divulgada no sábado por um importante jornal carioca. Cuidado dessas coisas que diz toda mulher, diz que está me esperando para o jantar e me beijar com a boca de café. Segundo a assessoria de imprensa do músico, a ação será ajuizada no próximo dia 21 contra o antiquário e jornalista paulista João Pedrosa. E me calo com a boca de beijão. No fim de dezembro, a atriz Silvia Buarque, filha de Chico, publicou no seu Instagram a foto dela, quando criança, ao lado do pai e da irmã Helena. No post, o perfil de Pedrosa fez um comentário depreciativo. Disse que aquilo era uma família de canalhas, gente que tinha orgulho de ser ladrão. Ainda em dezembro, Chico foi hortilizado e discutiu com opositores do PT ao sair de um restaurante no Rio de Janeiro. Ainda em dezembro, Chico foi hortilizado e discutiu com opositores do PT ao sair de um restaurante no Rio de Janeiro.